Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do C701 Pessoal, vou mostrar hoje uma coisa para vocês aqui Devido ao período de chuva, eu estou trabalhando muito com essas roçadeiras aqui, tá? Roçadeira lateral, uma roçadeirazinha bico-extrato Elite série 43 cilindradas E, ó, já veio aqui já na minha oficina Ela está em perfeito estado, o meu cliente trouxe para fazer uma revisão E aí a diferença é que eu vou lavar, desmontar tudo isso aqui para lavar Tá, ó Dar a limpada aqui Vou já mostrar para vocês como ela vai ficar no final, tá? E o que eu quero falar para vocês hoje Que ele me adiantou aqui um problema que ela está tendo Aqui, ó, no varão Ele fala que ela vibra demais, ela está com barulho muito alto aqui dentro Pelo relato, eu tenho que falar para vocês que aqui dentro ela estragou Aqui dentro ela tem umas buchas Vou já pegar aqui para mostrar para vocês aqui a buchazinha Ó, pessoal, já troquei muito essas buchas Tá gasta Essa daqui tá gasta É, praticamente todas que estão aqui dentro desse potinho aqui Eu guardo, às vezes por comparação, às vezes ela estraga essa borracha A gente tem de reserva, certo? Mas o que eu quero falar para vocês Ó, isso aqui, ó Cortou, ó Quero falar para vocês que, às vezes a máquina Ó, ainda tem mais aqui ainda Só para você ver do tanto que eu troco, ó Essas buchas Ó, essa daqui tá normal Ó, o furo A bucha lá tá intacta Não tá gasta A borracha não é a dela Mas ela tá intacta, tá? Ó, uma gasta aqui, ó Ó o tamanho desse furo aqui Então ela cria uma folga Ela cria uma folga nesse varão aqui E ela fica vibrando O eixo dele Ele é um metro e meio de eixo Eu vou pegar um aqui parecido para mostrar para vocês O eixo dele é um desse aqui, ó Ó a diferença Do eixo para a capa, tá? Aí ele tem que ter aquelas buchas Para poder rodar no centro E se ele tiver Esse eixo aqui, ele é mole Se ele tiver desregulado Se ele tiver gasta, na verdade Ela vai estragar O eixo também Que ele vibra demais Beleza? Vou já desmontar aqui Já volto com vocês aí Para mostrar Alguma bucha Se tá estragado ou não Agora, pessoal Quem não for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Ative aí o sininho aí Vou desmontar aqui Para mim poder fazer a A lavagem aqui Já mostro para vocês Ela toda desmontada aí Bom, pessoal Voltei aqui já O motorzinho já tá Sem as carenagem Ó Ó Bom lembrar, pessoal O seguinte O que é que se Consiste na Na minha Na minha revisão Que eu faço Eu não sei Em outros lugares Outros profissionais Eu limpo Faço a limpeza Do cabrador As peças estão Vamos usar aqui Desmontada Cabrador A capa do filtro Tá tudo aqui Vou fazer a limpeza Nelas Então é o seguinte Eu limpo o cabrador Desmonto Tiro toda essa sujeira Vou tirar o tanque Do lugar aqui ainda Tiro a descarga Para ver a Carbonização Se tiver carbonizada A gente vai descarbonizar ela Beleza? Agora eu vou mostrar Uma coisa para vocês aqui Bem curiosa E bem Até eu fiquei Fiquei intrigado Pessoal Essa máquina Ela é toda original Eu acompanho essa máquina Desde nova Eu acho que essa máquina Ela deve ter uns Dois anos Três anos de uso Pessoal Ó Tá vendo essas ranhuras aqui Ó Ó Isso aqui não é desgaste Isso aqui é de nova Pessoal Pessoal Essa máquina Ela tá zerada O tambor dela Tá totalmente original Ó Ó Não tá desgastada Ó lá As ranhuras E a lona de embreagem Ó Tá intacta Medindo o paquímetro aqui Tanto a mesma altura aqui Dá a mesma altura aqui Geralmente ela gasta mais no centro Aqui ó Aqui Nessa parte aqui Mas tá intacta Intacta Fiquei Fiquei bobo mesmo Agora o que é que eu vou fazer Vou tirar essa peça do local Pra mim Poder tirar a bucha E o eixo Beleza Pra mim poder fazer a A retirada das buchas Pra gente poder ver Se tem alguma gasta ou não Beleza pessoal Quem não for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Ativa aí o sininho E outra coisa pessoal Ó Vai desculpando aí Mas isso aqui é Na hora aqui Eu tô sem tempo Pra nada Nada, nada É tirando uma máquina Colocando outra em cima A dificuldade hoje De achar mão de obra Tá difícil Eu arrumo isso aqui Com Em 10, 15 minutos Eu jogo tudo em cima de novo Pra procurar outra peça Procurar um parafuso Certo E assim vai E a gente tá lutando aí Guerreando cada dia que passa E vão desculpando Tá Eu tô procurando Tentar organizar isso aqui O máximo que eu posso Beleza pessoal Agora eu vou desmontar aqui Já mostro pra vocês aí Como é que vai ser aqui Bom pessoal Quem não for inscrito Se inscreva tá Lembrando Quem assistiu e não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Isso ajuda bastante a gente Beleza Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Algumas máquinas Elas tem um parafuso aqui ó Essa daqui não Essa daqui é na presilha Tô mostrando aqui pra vocês Porque pode ser que alguém Queira fazer sua própria revisão E perceba que não tem parafuso E fica sem saber o que fazer É aqui E ela sai aqui agora Puxando Puxando aqui Agora aqui chegou aqui O amigo aqui Vai filmar pra mim Ó Pronto Beleza Só que essa bucha Não sai Porque ela tem um beiço aqui ó Ela tem um beiçinho aqui E ela não desmonta Beleza Ó pessoal Tá lavadinho Agora eu vou soprar ele As outras peças Tudo lavado aqui ó Lavadinho Vou desmontar o cabrador Pra limpar por dentro Eu vou limpinho agora Vou montar agora a máquina aqui Aí eu Vou mostrar pra vocês E lembrando Que é que eu falei pra vocês As bucha lá Tava gasta Tava gasta Deveirinha Mostrei pra vocês Olha a diferença dela agora Terminei agora Vou aqui na oficina só E outro detalhe Lá dentro pessoal Deixa eu pegar aqui ó Limpinha Lavadinha Motor limpinha ó Tá funcionando direitinho Deixa eu pegar Dentro de a Esse novo Ó pronto Achei Pessoal ó Ó o que eu coloquei aqui O modelo antigo É bucha Hoje isso aqui é uma peça De um metro e vinte Mais ou menos Ela pega todinha aqui Dentro do cano ó Todinha Dentro do cano Isso aqui Beleza Então ela não Ela não gasta igual a outra Agora ela tá trabalhando direitinho Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui Sem eu precisar segurar ela Quando a gente ligava ela assim Ela já vibrava Vibrava lá o eixo Faltava cair E Pessoal que não for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa seu like Ativa aí o sininho Beleza? Ó É muito importante pra nós Você Você se inscrever Ativar o sino Tá? Deixar seu like Aí vai dar a entender ao YouTube Que você tá gostando Pra gente ter motivação Pra fazer mais vídeos Beleza pessoal? Agora vou dar como encerrada E fui!